Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí mais um comparativo. Hoje o comparativo é com o Ricardão. Pô, Ricardão, tentei não fazer vídeo contra ti, mas tu tá enganando muita gente. Tu tá enganando muita gente. Eu tava na minha, seguindo a minha vida normalmente. Aí um me mandou uma mensagem aqui e outro ali, olha quem tá anunciando os teus vídeos. E pum, me mandou uma printscreen do Ricardão anunciando antes dos meus vídeos. E a campanha toda dele é do melhor Natal do mundo. Com preços mais baratos do que os Estados Unidos. Ou no mínimo iguais aos dos Estados Unidos. Com frases do tipo, abre aspas. O preço que a indústria faz aqui nos Estados Unidos, vai ter que fazer pra mim aí no Brasil. Fecha aspas. Abre aspas. Tem que ter coragem e ganhar menos. Tem que abrir mão. Que eu, em tom de paródia, mudei para tem que ter coragem de enganar menos. Abre aspas. Você, brasileiro, não vai pagar mais caro que os americanos. Eles tiveram acho que uns 7 ou 8 vídeos só de produtos americanos versus brasileiros. Onde o preço deles, alegado por eles, é mais barato do que os americanos. Inclusive toda hora no vídeo aparece uma mulherzinha falando. Mesmo preço dos gringos. Ou. Acha impossível pagar menos que o americano? Aí ela aparece assim do nada. Surpresa! Ou outra. É preço que ninguém no mundo tem. Então vamos ver se tudo isso é verdade. Isso que eu citei umas meia dúzia de frases que eles utilizam, né? Vamos ver se é verdade. Dois avisinhos antes do vídeo. E nem é propaganda hoje, tá? Fato 1. Se tu não me conhece, eu sou o Carlinhos Troll. Arroba Carlinhos Troll no Twitter. Me segue lá. Eu tenho o canal Realidade Americana e Carlinhos Troll TV no YouTube. Onde eu mostro curiosidades dos Estados Unidos e comparativos como esse de agora. Por que eu estou me apresentando se a maioria que está no canal já me conhece? Porque como eu estou sentindo a maldade que vão tentar tirar esse vídeo do ar. Pela primeira vez, eu autorizo todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Podem baixar esse vídeo e espalhar. Eu não vou dar strike em ninguém que utilizar esse vídeo. Tu pode baixar esse vídeo e botar no canal que tu quiser, no YouTube que tu quiser. Tem minha permissão aqui, ó. Em vídeo. Tá? Porque eu estou sentindo a maldade que vão tentar tirar esse vídeo do ar. Então tu está livre para pegar e espalhar esse vídeo para onde tu quiser. Então eu estou me apresentando para quem não me conhece saber de onde surgiu esse vídeo. Está livre para espalhar. Fato número dois, que na comparação deles, eles insistem em enganar. Tu não pode primeiramente fazer uma conversão de dólar para real. Isso eu chamo de conversão burra. Por que conversão burra? Porque tu tem que fazer dinheiro versus dinheiro. Eu ganho em dólar aqui. Se tu for fazer uma conversão justa, tu tem que fazer pelo salário mínimo. Um exemplo fictício. Quanto tempo tu leva para juntar um salário mínimo no Brasil? Seiscentos e poucos reais. Quanto tempo eu levo para juntar um salário mínimo americano? Entendeu onde eu quero chegar? Então o salário mínimo aqui eu compro muito mais coisa do que o salário mínimo no Brasil. Então tu não pode pegar e dizer que cem dólares vale duzentos e poucos reais, porque não é verdade. É verdade em números. Mas não é verdade para a economia. Então essa conversão já começa sendo burra e mentirosa. Para enganar trouxa. Eu consigo cem dólares assim, ó. Qualquer servicinho de um dia de trabalho aqui, o cara ganha cem dólares. Tu ganha duzentos e poucos reais num dia de serviço de salário mínimo no Brasil? Um terço do salário mínimo brasileiro em um dia de trabalho? Aqui tu ganha cem dólares num dia de trabalho. Então essa conversão burra eu canso de explicar nos meus vídeos. Tu não pode converter dólar para real porque é que se ganha em dólar. Vamos para o comparativo provar que ele está mentindo para vocês. Vamos lá. Começar pelo celular. No videozinho em questão, ele para na frente do monte de celular. Ele aponta para um celular e diz. Abre aspas. É o celular mais barato aqui dos Estados Unidos. Eu vou fazer igual no Brasil. Fecha aspas. Apontando para um celular. E aí ele surge com aquela propaganda de um celular de 99 reais no Brasil. Eu já fiz vídeo sobre celulares. Está aqui, ó. Clique e vai ver a comparativa de celular Brasil e Estados Unidos. Mas partindo da informação que ele passou em vídeo. Qual o celular mais barato dos Estados Unidos? Já que ele disse que era o mais barato. Aqui tu compra um celular por menos de 10 dólares. Pré-pago. Não é preso com nenhum operador. Se tu quiser no final do mês não ficar mais com ela, tu não precisa renovar com ela. É pré-pago. Mas se tu quiser comprar um desbloqueado GSM para botar o chip de qualquer operadora que tu quiser. Está aqui, ó. E olha como é parecidinho com o dele, né? Com as teclinhas e tal. 29 dólares. Lá no Ricardão, 99 reais. Aqui nos Estados Unidos o mais barato desbloqueado GSM, 29 dólares. E aí eu repito aquilo que eu já disse. É muito mais fácil eu ter 29 dólares aqui, duas horas de trabalho. Do que 99 reais no Brasil. Então a comparação burra, mesmo que fizesse, daria 60 e poucos reais. Aí então, ele para na frente dos laptops, aponta para um laptop e diz. 579 dólares? Não. Esse aqui eu consigo vender lá por 999 reais. Sério? Aqui, ó. O laptop dele é de 999 reais. Curiosamente eu achei o mesmo aqui. Que é difícil achar as mesmas marcas. Lenovo, no Brasil, 999. Aqui, mesma configuração, 339 dólares. Cadê os 579 que ele disse? O que que tu compra com 579 dólares aqui de laptop? Tu compra um Sony Vio. Quem sabe de laptop, sabe que os dois computadores mais caros que tem na área de laptop são Sony Vio e os da Apple. E aqui com 579 tu compra um Sony Vio. Mas se tu não quer um de marcona, fodona, um Sony Vio, tu pode comprar por 579. Olha a configuração desse ASUS aí, ó. Processador i5, ou i5 no Brasil. Olha a diferença de configuração de um para o outro, por 579. O que ele disse que ele pegaria aqui 579 e levaria por 999. Então põe esse aí com essa configuração por 999. Pra no mínimo ser a verdade do que tu tá dizendo. Segue o baile. Rádio pra carro e DVD player por 60 reais, 59,90. Quanto custa aqui? Aqui DVD player, a maioria é menos de 20 reais. Aí eu achei um de 14, ó. DVD player. 14 dólares. Não era pra ser mais barato, Ricardão? E o som pro carro? Tá aí, ó. 19 dólares com as mesmas porcarias que tem um no outro. Leitor USB, de cartão de memória. 19 dólares versus 60 reais no Brasil. Não era pra ser mais barato do mundo, Ricardão? Eu tô deixando as TVs por último, Ricardão. Porque as TVs tu percou feio. Que tal ferro de passar? Ferro de passar 59,90 também. Quanto tá aqui um ferro de passar? Inclusive da mesma marca Black & Decker. 13 dólares, amigão. Liquidificador 59,90. E 17 dólares aqui. E aí então ele pega no vídeo e começa a falar de tablets. E diz a seguinte frase, abre aspas. Tablet! Esse é o presente do Natal. Vou fazer o mesmo preço no Brasil. Isso ele aqui nas lojas, né? Aquela camerazinha preta e branca mostrando a loja daqui. Apontando pra tablet e dizendo essa frase. E aí ele anuncia os tablets brasileiros. Olha o tablet que ele mostrou. 399 reais no Brasil. Quanto custa um tablet aqui de 7 polegadas que nem o dele? 59 dólares. Tem noção da diferença de preço, Ricardão? 59 dólares. Aí ele mostrou um outro tablet. 349, um outro tablet que já vinha com uma capinha e um teclado. Curiosamente nós temos o mesmo tablet aqui também, com capinha e teclado. 69 dólares versus 349 reais no Brasil. Aí ele veio pra de marca. Pelo menos de marca é fácil de encontrar aqui. As marcas conceituadas no mundo todo. E ele puxou um Samsung. Tablet Samsung Galaxy. Presta atenção. Tablet Samsung Galaxy. Versão provavelmente A1. Porque senão ele teria colocado o Galaxy Tab 3, por exemplo. Que é o mais novo. 699 reais no Brasil. Quanto tá um Samsung Galaxy de 7 polegadas aqui? 179 dólares. E prestem atenção. Esse é o Samsung Galaxy Tab 3. É o mais recente dos tablets da Samsung Galaxy. Tab 3. 179 dólares. Versus os tal 700 reais do Brasil. Não era pra ser mais barato que aqui, Ricardão? E que tal a gente brincar um pouquinho nas TVs agora, Ricardão? Vamos ver as TVs. Afinal, foi a primeira coisa que apareceu no teu site lá. TV nos Estados Unidos. 449 dólares. De 32 polegadas. Que no Brasil tu estaria vendendo por 999 reais. Lembra? Eu fiz um videozinho, que eu postei naquele vídeo há 2, 3 dias atrás, mostrando que é mentira. Eu procurei por tudo e não achei TV de 32 polegadas por 449. Uma TV de 32 polegadas, então, no Brasil, partindo dele, 999 reais. Certo? A TV com internet. Tá? A Smart TV. 999 reais no Brasil. De 32 polegadas. Quanto custa uma TV similar aqui? 288 dólares. 288 dólares uma Smart TV de 32 polegadas. Ricardão? Tu não disse que ia ser o Natal mais barato do mundo, mais justo do mundo? Olha o que eu encontrei no Buscapé. A mesma TV, no Magazine Luiza, custa 976 reais, Ricardão. Se não tá rolando nem o preço mais barato do Brasil, como é que tu quer dizer que é o melhor e mais barato do mundo, Ricardão? Não dá, né? TV 42 polegadas, Smart TV. Preço do Ricardão, 1.700 reais. Também nessa campanha de promoção de Natal mais justo do mundo. Aqui nos Estados Unidos, uma TV, também Smart TV, de 42 polegadas, tu compra por 348 dólares. Bacana, né, Ricardão? É mais barato do que a de 32 que tu falou que custa 450. Interessante, não, Ricardão? Aí no Ricardão, lá no vídeo, aparece assim, olha só. 399 e ele fala TV LED de 399. Não fala polegadas, não fala mais nada, né? Aí tu entra no linkzinho desse anúnciozinho da TV LED de 399 e ela é de 14 polegadas. Tá aí, ó. 14 polegadas, 399. Eu procurei por tudo aqui e não encontrei TV de 14 polegadas aqui. Mas eu achei uma de 19 polegadas. Por 89 dólares. 19 polegadas. E foi difícil achar TV pequena aqui. Ricardão anunciou 39 polegadas por 1.399. Eu encontrei uma 39 também aqui, Full HD. 298 dólares. O Ricardão anunciou uma TV de 46 polegadas e ainda grita assim, gigante! Por 1.999. Uma TV de 46 polegadas aqui. 339 dólares, Ricardão. Ricardão, papo sério aqui, eu e tu. Tu disse que ia ser o Natal mais justo e mais barato do mundo. Tu não tá conseguindo nem bater os preços do Brasil, Ricardão. Eu procurei a TV no Buscapé, o mesmo modelo, achei mais barato em tua loja. Aí resolvi procurar as máquinas de lavar tua lá de 999. Teu preço foi o sexto ou sétimo mais barato. Tinha seis ou sete preços acima de ti mais barato do que ela. Tá aí a imagem. Não tá conseguindo nem mais barato do Brasil. Pessoal que assiste esse vídeo, pode baixar o vídeo. Pode jogar em tudo quanto é canto que quiser, que eu não vou dar strike em ninguém por esse vídeo. Porque eu tô sentindo que o Ricardão vai tentar tirar esse vídeo do ar. E o que eu quero? Pega e põe num pendrive esse vídeo, larga nas bibliotecas. Ok? Põe num CDzinho, entrega pra qualquer pessoa que não tem tanto acesso à internet. Pra mostrar que eles estão sendo enganados. A matemática é simples, Ricardão. Se um produto é fabricado aqui, ele tem que ir pro Brasil pagando muito imposto de, tu sabe, de importação, mais ICMS, quando tu vai revender. Tu não tem como fazer um preço de um produto aqui se ele é fabricado aqui, Ricardão. Não precisa enganar o povo. E conselho, Ricardão. Não gasta teu dinheiro anunciando nos meus vídeos. Porque o pessoal que me assiste é inteligente. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.